E a Black Friday já passou, mas o comércio da região resolveu estender o período de liquidações até o fim de novembro. É mais uma tentativa de ampliar as vendas para compensar prejuízos de outros meses. A Black Friday acabou, mas as compras do Rony ainda não param de chegar. É que neste ano, com esse período de ofertas, ele adquiriu tudo o que precisava. E ainda de quebra, economizou bastante. Eu comprei HD, comprei alguns suportes para o meu computador e eu acredito que eu devo ter economizado algo em torno de R$ 150 a R$ 200, porque foi um desconto muito bom que eu encontrei e realmente compensou, por isso que eu fiz a compra. Durante a Black Friday, as vendas no comércio eletrônico atingiram quase R$ 3 bilhões, uma alta de 23% em relação a 2017, segundo uma empresa de análise de dados. Mas quem não aproveitou as promoções ainda pode encontrar várias ofertas no comércio. É que muitos lojistas aderiram ao Black November, ou seja, um mês inteiro de preços baixos. Foi o caso desta empresa em Aracatuba em que o Cláudio é sócio. Aqui eles vendem pacotes de internet e telefonia. E a procura pelos produtos agora em novembro está bombando. Em relação ao resultado do mês de outubro, eu acredito que a gente vai chegar em uns 90, quase 100% a mais do que a gente entregou no mês de outubro. E clientes, né? Nós fizemos aí uma média de uns 1.100 clientes no mês passado, e esse mês a perspectiva ia fechar em R$ 2.200, R$ 2.300 foi bacana. Em todas as operações, é claro. Dezembro ainda é considerado o mês mais importante do comércio para os lojistas. Mas, segundo especialistas, o mês de novembro passou a ficar logo atrás. É que por conta da Black Friday, quem se planeja e pesquisa bastante, consegue nesta época encontrar bons preços e ótimos negócios. E aquele estoque que ele já comprou durante o ano, ele faz essa mega promoção com 50, 60, 70% de desconto. E isso o consumidor aproveita que é muito bom para o consumidor comprar com descontos aí de 50 até 70% de desconto. E dá um aquecimento prevendo já as compras para o final do ano. Mas não é só porque o período é o mais aguardado pelas ofertas que devemos nos descuidar. As fraudes estão por aí. Por isso, a recomendação é que antes de qualquer compra, se faça uma busca intensa sobre as lojas e os produtos oferecidos. O Rony, que nós mostramos lá no início da reportagem, ajuda a gente com isso. Eu recorro a muitos sites que eu acompanho, que eu já comprei muito. E muita gente mandou preços até inferiores. Só que como eu não conhecia, eu preferi não comprar por risco. Porque podem acontecer algum tipo de fraude, algum tipo de desvio e eu preferi não comprar. Mas antes de comprar, eu faço uma pesquisa, vejo como esse site está avaliado. Realmente estudo para saber se isso que eu estou fazendo é um bom negócio ou se eu não estou correndo risco.